A Caixa registrou um crescimento de volume de negócios superior a 3.000 milhões de euros, apresentou um resultado líquido de 843 milhões, o que se traduz no ROE de 9,8, o que, obviamente, evidencia uma recuperação clara face aos ROEs do período 2011-2022 de menos 1,3. Como já vos tinha dito no trimestre passado, não foi ainda agora que conseguimos recuperar os prejuízos do ciclo anterior, mas estamos confiantes que isso possa acontecer em 2023. A Caixa teve um melhor resultado sempre nas operações por si atualmente detidas em termos internacionais, teve um resultado que vai permitir pagar, depois de todas as autorizações e depois de todos os necessários passos, superior a 350 milhões de euros em cash ao acionista, alcançando previsivelmente mais de 2.500 milhões de euros de reembolso ao acionista e aos investidores privados que nela investiram, a quando da recapitalização. Nós, de facto, temos cerca de 36.300, o número vai mudando todos os dias, não é? 36.300 clientes com pari aberto, dos quais, de facto, foram objeto de renegociação, cerca de 3.600, alguns fora do pari, designadamente aqueles que, como eu referi, foram por nossa iniciativa. Outros ainda estão em negociação e outros é natural que, independentemente do prazo do decreto-lei já ter sido ultrapassado, nós, portanto, estarmos abertos à negociação se as famílias o precisarem.